Tem que ver se ele vai gravar um pouco Tem que pegar o gado, mas é de lado Tem que ver se ele vai gravar um pouco Mas vai nesse lugar aqui Pega esse aqui, gente Vou ver se vocês vão passando aqui Pega aquilo azul É isso Agora você vem pra cá vamos até ver o que que é pra cá vem pra cá precisando de um tipo de saco cuidado é bom pegar de frente e de lado ai vai aquele da frente lá e aquele secretário que ele ia taxar ai E aí 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 E aí